Música O plenário do Palácio Tiradentes foi palco da solenidade em comemoração ao dia da amizade entre Rio de Janeiro e China e também entre Brasil e o país oriental, estabelecidos dias 8 e 15 de agosto. As datas foram definidas em 2018 por uma lei da LERJ e uma lei do governo federal, que celebra no dia 15 de agosto o Dia Nacional da Imigração Chinesa. A relação diplomática entre os países se dá há quase meio século. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil o maior parceiro comercial da China na América Latina. Ambos os países cooperam em áreas como economia, comércio, ciência e tecnologia. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, há quase meio século, as relações estão cada vez mais maduras, mais estáveis, com significado estratégico e global, mais consolidado. E agora estamos a expandir cooperação em todas as áreas, incluindo comércio, investimento e ainda tecnologia, cultural e educação. Na solenidade que teve apresentações culturais do país oriental, foi entregue a medalha Tiradentes ao presidente da China National Offshore Oil, Wang Yehua, emoções de congratulações e aplausos para 16 instituições de representatividade chinesa que atuam no Rio de Janeiro e no Brasil. O evento foi presidido pela deputada Tiaju, que destacou a importância da data para promover a compreensão das trocas culturais e comerciais compartilhados entre os países. Hoje a gente comemora os laços de amizade Rio-China, uma homenagem que sela aí esses laços que são importantíssimos para a questão cultural, a questão comercial e a questão da própria amizade. A China trabalha muito alicerçada nos elos da amizade e a gente precisa estar rememorando isso sempre. A China